Bom, sou o Bruno Papi, sou educador financeiro, investidor, vivo de Bolsa de Valores, sou paulista de São Paulo e eu cheguei até o curso do Rens, do Marketing de Conteúdo, Marketing Hacks, através de vídeos do YouTube e acompanhando o perfil dele pessoal no Facebook, onde ele já ensinava bastante sobre marketing. Bom, antes de fazer o curso, o meu sócio e eu temos um curso que é o Criando Futuro e eu já tive outros negócios também digitais e a gente produzia muito conteúdo, eu produzi também bastante conteúdo desde 2012 nos meus blogs e no Criando Futuro desde 2015 e a gente não conseguia alcançar o público. A gente gerava conteúdo, mas a gente não atingia o público, o conteúdo não ia para ninguém, então a gente ficava produzindo para ali meia dúzia de pessoas, dez pessoas, era bem fraco e a gente tinha essa dificuldade do marketing. O conteúdo a gente conseguia fazer, mas a gente não sabia para quem a gente estava fazendo, como deveria ser feito, qual a linguagem, então a gente só estava fazendo conteúdo por fazer mesmo, não estava tendo uma conversão muito boa. Então aí eu descobri o curso do Rens acompanhando o perfil dele no Facebook, fui para o canal dele no YouTube, comecei a assistir algumas aulas do Marketing Hacks, resolvi fazer o curso e inclusive também comprei o livro dele de Marketing de Conteúdo que é excelente e aí a gente começou a aplicar toda essa metodologia do Marketing Hacks e também do Marketing de Conteúdo no nosso curso e fizemos um planejamento de Marketing que até então a gente não tinha, começamos a acompanhar algumas métricas de conversão, não métricas vazias que não significavam nada, porque a gente aumentava as visitas, mas não aumentava as conversões. Então a gente começou a focar em algumas áreas que a gente não estava focando e realmente enxergar resultados, não só números. Foram dois projetos, em um dos meus blogs que é o General Investidor, eu tive um aumento de engajamento do público muito alto, porque eu já tinha um público bom, eu escrevo nele desde 2012, então eu não estava conseguindo o engajamento do público. E fazendo o conteúdo certo com as técnicas que o Reza ensinou, eu consegui que o público se engajasse muito mais com e-mail, com comentários, compartilhamento, enfim, e criar também o meu nome. Então, apesar do público continuar praticamente igual, o meu reconhecimento no mercado ampliou e hoje eu disputo de igual para igual com vários outros blogs mais antigos que o meu. E também no Criando Futuro, que eu fiz junto com o Rodrigo Suzuki, que é um curso de investimentos e educação financeira, nós aumentamos em 100% o nosso número de alunos depois de aplicar o marketing de conteúdo e o marketing hacks no nosso curso, na nossa estratégia de marketing. Além de ter conseguido entrevistas só com esse conteúdo, como, por exemplo, para a TV Cultura, para o portal Dinheirama, que são milhões de pessoas todos os meses que acessam, e ser chamado para diversas outras entrevistas com gestores de fundos, enfim. Agora a gente está, de fato, na cabeça do mercado financeiro, disputando e de lado a lado até criando parcerias com esses gigantes da mídia. Obrigado. Obrigado.